A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Olá! Mais uma vez, e porque dia 3 de Maio foi o dia da mãe, vou ler esta história para todas as mães e para todos os filhos. Adoro-te, mamãe. Este livro foi escrito pela Melanie Joyce. Mamãe, adoro-te, porque quando acordo, tu enches-me de beijinhos quentes como raios de sol. Quando os vemos às escondidas e eu espreito do meu esconderijo, tu dizes, Cucu, encontrei-te! E fazes-me cócegas até eu rebolar a rir. Mamãe, eu adoro-te, porque quando eu caio numa poça de lama, tu dás-me um banho e depois checas e aqueces-me, para eu não me constipares. Quando eu estou assustado, tu abraças-me e fazes-me sentir seguro. E quando eu caio, tu ajudas-me a levantar-me. Mamãe, adoro-te, porque tu cheiras a flores de verão e o teu corpo é macio e acolhedor, como uma almofada de plumas. Quando chega o tempo frio, tu aconchegas-o e juntos contamos os fogos de neve que caem do céu. Mamãe, adoro-te, porque tu brincas comigo o dia todo e dás-me abraços, prendas e coisas boas para comer. Quando o sol começa a pôr-se, tu sentas-te ao teu colo e juntos baloiçamos e cantarolamos muito felizes. Mamãe, adoro-te, porque tu mostras-me as estrelas e a grande lua brilhante e sussurras ao meu ouvido. Dorme bem, meu amor. Quando chega a hora de dizer boa noite e apagar a luz, tu mostras-me pirilantes a brilhar no escuro. Mamãe, adoro-te, porque tu abraças-me com força enquanto eu adormeço e sonho com o teu amor sem fim. Mamãe, adoro-te, porque tu és a minha mamãe. Ahorizou-tegar. Acredito-tear. Variz uma unha bege attorney que está noura presas number 1 de shells evas derolling, e obecosto sempre na pecora de volta, Nowado-te, Vou ferr S$%$%$%! Para meio smite как numa camada circulade.